A gente vai falar de qualidade de vida, porque a maioria das mulheres e homens também, vamos colocar todo mundo, né, Gi? A maioria das mulheres e homens tem uma rotina assim, bem corrida. Mas eu falo, minhas mulheres, viu? Nós. É, bora, é nós mesmo, que eu vou te dizer, viu, meu amigo. Super corrida, a gente tem que dividir. É casa, tem que dividir o trabalho fora de casa, tem que dividir o trabalho com os filhos e outras inúmeras, inúmeras, inúmeras tarefas, eu falo isso com propriedade, que a gente faz durante o dia. E esse dia a dia corrido de muitas mulheres acaba não tendo tempo de cuidar de si mesma, né? De olhar pra si, tipo assim, ah, então vou deixar a academia pra depois, hoje não tá dando certo. Hoje não deu tempo de ir pra academia, vou pra casa porque eu tô exausta, eu tô muito cansada, hoje eu não consegui ir pra academia. Eu tô falando isso porque eu faço isso, viu, Diego? Infelizmente, às vezes, eu vou pra casa e eu disse, não, hoje a academia não deu, vai ficar pra amanhã. Aí eu, oi, eita, de novo, aí o Valkyria, poxa, de novo, hoje a academia não deu, vai ficar pra amanhã, que droga. E aí depois a gente se olha no espelho e acaba disposto, eu devia ter ido pra academia, deixei isso, deixei aquilo. Bom, e hoje a gente tá com o Diego e com a Valkyria da Alcance Treinos, pra trazer dicas pra vocês. Eu digo dicas não só de exercícios, mas de qualidade de vida e de bem-estar, né, e autoestima. Porque quando a gente se olha no espelho e vê que tá bem, a nossa autoestima vai, ó, lá em cima, né? Ó, a gente parece que tá, assim, aquela vitamina. Pode virar, se der pra virar um pouquinho? Eu quero. Bom, e como vocês já viram, o Diego tava junto com a gente no nosso Dançar É Bom Demais, né? Era um dos nossos jurados. Muito bom, né, Diego, aquela interação junto com os nossos participantes toda sexta-feira? Com certeza, bom dia, Stefania. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal de casa. Foi muito bom lá aquela participação, a competição. No final deu tudo certo, todos os participantes conseguiram interagir bem, representar bem o seu talento, né? O pessoal já tava com saudade, o pessoal já tá com saudade. Anima muito, né? Anima demais. Ó, gente, eu tô aqui hoje com o Rafael, né, com o Diego Rafael, que estava com a gente, é um dos nossos jurados do Dançar É Bom Demais. E ele também é educador físico e está à frente do Alcance Treino junto com a Valquíria, que é a sua esposa. A Valquíria é fisioterapeuta. Educadora física também. Ah, educadora física também. Só que ela tem uma especialidade, gente, em... Diástase abdominal. Diástase abdominal. A Valquíria já é mamãe, duas filhas. E ela também incentiva mulheres em casa a cuidar da autoestima, bem-estar e voltar aquele corpite, hein, Valquíria? Porque a amiga precisa, né? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal de casa. Nesse momento, quando a gente se entende, se encontra mãe, aí é que a gente cai a ficha, não é, Stefania? E nem vou te dizer, porque às vezes a gente não consegue se reconhecer, viu, gente? A gente meio que fica perdida, por isso que é importante a gente ter profissionais que possam estar aliando a gente nessa busca novamente por esse corpo. E como foi a ideia de trazer para o alcance treinos esse tipo de exercício, né? Essa modalidade para se fazer em casa, Diego? Então, Stefania, como você falou no início, né? Existe muito essa dificuldade da mulher moderna, que trabalha, que é mãe, e quase em 100% dos casos ela não consegue se direcionar para a academia, né? Por conta da localização que vai gerar um tempo, às vezes é um filho que tem que dar o apoio ali e não consegue. Então, o projeto, o objetivo, na verdade, foi desenvolver algo prático, rápido, que realmente gere aquele resultado que ela busca, né? O emagrecimento, melhorar a autoestima, se sentir mais feliz com ela mesma. Como eu disse, de forma prática, com treinos ali que geram entre 10 a 15 minutos que ela pode fazer do lado ali do seu bebê e alcançar os objetivos dessa forma. E isso com, tipo, até com mais rapidez, né? Porque a gente tem um tempo, né, Valquíria? Tipo, depois que a gente tem filho, tem um tempo para começar a atividade física, né? E às vezes a gente enrola ainda um pouco mais. Exatamente. Existe ali uma necessidade de entendimento dessa mulher, que a maioria não tem. Que essa volta, ela vai se dar ali gradativamente, respeitando o que você está precisando. Não é só o querer. Ah, eu quero, estou precisando emagrecer, estou precisando perder aquela barriguinha. Mas ali existe um entendimento para que aquela mulher venha ali fazer exercícios que realmente ela possa estar fazendo naquele momento. E com o objetivo alcançado, né? Que é o que a gente busca. E que é a busca. Por isso que surgiu o Alcança e Treinos. Diego, até venho acompanhando vocês nas redes sociais. Todo dia vocês vêm trazendo um exercício. Vamos lá. Como que a gente inicia? Como é o start para a pessoa, para aquela pessoa que... Paty também tem uma vida super corrida e tem dificuldade de ir para a academia, né? Patrícia. Vamos lá. Patrícia, cheguei em casa e agora que começou o estágio de nutrição. Como que a gente vai dar start assim? Realmente vou ter que incluir esse exercício na minha vida. Não só para o corpo, mas também para a minha saúde. O primeiro passo está na mente. Então tem que ter atitude. Tem que dar o primeiro passo. Porque no início sempre é mais difícil. É aquela novidade. O teu corpo está adaptado com o sedentarismo, com a preguiça. Então até você sair do ponto A para o ponto B gera um pouco de dificuldade. Mas quando você inicia, teu corpo começa a gerar algumas adaptações que fica mais fácil, mais prático. Então para início, da base da base, né? É preciso ir no médico para ver se você está apto realmente. Um simples exame ali do coração para ver como é que está. Pronto. Iniciou. Como o treino em casa é muito prático e, por exemplo, no nosso método é tudo personalizado, você recebe ali uma fichinha de... Então você diz personalizado. Cada pessoa tem o seu treino específico. Justamente. Então, por exemplo, aqui. Stephanie, você me procurou. Passou por aquela avaliação, fichinha de anamnese. De forma muito prática, já monta o teu treino. Você vai fazer em casa, dentro das tuas limitações e as necessidades e objetivos. Olha aí, gente. Está vendo? Então é bom a gente estar frisando isso, Diego, porque tem muitas pessoas com limitações. E era exatamente isso que o nosso telespectador perguntou. Se pessoas... Restrições e limitações que tem para fazer um treino em casa. Sim. Desde um problema no coração ou um problema no joelho, se torna uma limitação A, limitação B. Para isso serve o início, a parte da avaliação. Não é porque eu não estou do lado, o personal presencial, que não possa construir um método específico para você treinar. A gente limita algumas coisas. Como a pessoa que tem um problema no coração, a gente não atende. Dá para montar um treino específico para essa pessoa, mas nesse ponto é preciso um olhar mais específico. Específico. É, mais de perto. Então vocês têm todo esse cuidado. Agora algo um pouco mais simples, um risco de vida. A pessoa tem alguma limitação, que na maioria das vezes é mais simples. É uma condramalácia patelar, que é o desgaste ali na cartilagem. Então há um treino específico para ela fazer tranquilamente, que é o fortalecimento dos músculos em geral. E com o passar do tempo, ela seguindo esse protocolo, ela vai melhorar muito. Porque o objetivo é fortalecer para que diminua essa dor, ela consiga ter uma qualidade de vida melhor. Valquíria, aliando-os aos exercícios, você entra também com esse fortalecimento abdominal, principalmente para as mamães que têm diástase abdominal. Exatamente. Existe, como o Diego falou, uma avaliação prévia. Eu não posso simplesmente... Estefânia chegou para mim dizendo, Valquíria, eu quero ficar com as pernas mais grossas, mas eu sou mãe recentemente. Então eu tenho que partir do princípio que a Estefânia possa ter ali uma diástase abdominal. Ela tem o objetivo de hipertrofiar as pernas, mas eu tenho que, com segurança, que ela alcance esse objetivo, mas não comprometa ali mais ainda a diástase. Então por isso a gente faz essa avaliação. E dentro do método online, a gente consegue estar dando esse retorno. Aí entra também o ponto da ativação da nossa cinta natural, especificamente para quem é mãe. Ah, é? Gente, se tiver imagens, vocês mandaram imagens, alguma coisa aí? Se mandou, gente, já pode compartilhar aí na telinha, divide a tela, ela vai falando e vocês vão passando aí. O pessoal já vai mandando pergunta para a gente, tanto pelo nosso Instagram, como pelo nosso WhatsApp, tá bom? A necessidade da mãe, ela é tão importante, né? Que a gente traz essa especificidade do treino para a diástase. E o que seria? Eu quero hipertrofiar as pernas, eu posso fazer um agachamento, mas eu tenho que ter um cuidado ali com o salto. Aham. A necessidade da ativação abdominal, que é a consciência de ativar o meu abdômen. Eu tô sentada aqui, mas eu tô aqui, ó, ligadinha nele. Eu não deixo ele aqui. Já até fiquei aqui agora, ó. Então são essas dicas que vai trazendo essa diferença, esse resultado rápido. E também, não só rápido, mas como duradouro, né? Que é o que a gente precisa. Quem tem uma diástase já tardia? O que seria uma diástase tardia, Stefania? Aquela mamãe que já teve filho há bastante tempo e não se cuidou. E aí, ainda dá? Com certeza dá. O treinamento específico para a diástase, ele independe do tempo daquela mãe. Ai, Val, eu tive meu filho tem 25 anos já, o menino. Bora tratar sua diástase. Exatamente. Olha só, gente. A importância do exercício específico para a reabilitação da diástase. E eu tô adorando ver aí as imagens que vocês mandaram pra gente, que vocês fazendo os treinos juntos, treinos em casa. E o que eu pude perceber é, aí, o certo e o errado. Pronto. Era isso que eu queria chegar ao ponto. Às vezes a gente tá fazendo em casa e não consegue fazer o exercício corretamente. Vocês dão também essa orientação? Conseguem estar acompanhando um pouco os alunos? Sim. Tem todo o suporte que permite que a pessoa se filme, mande o vídeo pra gente avaliar, corrigir, dizer o que tá certo, dizer o que tá errado. Dentro do próprio acompanhamento já tem os vídeos mostrando a forma como ela vai fazer. E além de tudo, se ela tiver uma dúvida, não se sentir segura a fazer, ela tem o suporte pra falar comigo, com minha equipe, podendo mostrar vídeos ou áudios. Olha, gente, eu tô adorando, sabe? Porque realmente dá aquele ânimo pra gente fazer algo, né? Essa parte da correção é muito importante, Stefania, até como eu falei da contra-malácia. Porque a contra-malácia patelar, ela parte ou da questão genética ou dos erros em relação ao movimento. E o pior de tudo, que pra você identificar a contra-malácia patelar, é só quando a cartilagem já tá bem desgastada. Que é aí que você começa a sentir. Depois que ela já tá quase no fim. Então, acaba... Depois de bastante tempo você fazendo as coisas erradas, aí é que vai sentir alguma coisa, né? Bom, pergunta também que não quer calar. Ah, Stefania, Diego, Val, em casa eu não tenho nenhum... Como é o nome que a gente chama? Aparelho. Aparelho, altérios, essas coisas. Eu consigo fazer com o que eu tenho em casa? Com certeza, porque o nosso corpo é o peso. A gente precisa de pesos. Ou externos, que seriam os equipamentos, ou o peso do próprio corpo. Então, o nosso corpo em movimento, executando esses movimentos de uma forma correta, ele pode estar te gerando uma grande intensidade. Que é o que a gente precisa pra obter os resultados de emagrecimento e ganho de massa muscular. Então, a base é você realizar esses movimentos da forma correta pra que isso aconteça. E isso tudo apenas com o peso do próprio corpo. Olha só, adorei. Val, e quem quer somente fazer essa questão do fortalecimento abdominal? Tem como você ficar em pé pra mostrar pro pessoal em casa? A gente vai mostrar primeiro esses da Val. Gente, divide aí ela agora, somente ela, pra gente mostrar. Pra ela explicar pra gente o que seria esse fortalecimento abdominal, né? A diástase, né? E o fortalecimento que as mulheres... Gente, mas você tem que fazer, tipo assim, ah, eu vou fazer em casa, assim... Eu vi ali fulano. Tem que ter toda uma preparação, né, Val? Fala pra gente. Existe sim uma preparação e a didática que vai ser ensinada pra que essa pessoa venha se preparar é o mais importante. Porque o que muitos desconhecem é que exercício pra essa região, ele tá bem relacionado com exercícios respiratórios e posturais. Ah, né? Evidentemente do que a gente costuma ver, que é o tradicional, que eu não tô dizendo aqui que não é importante, mas pra essa fala aqui é importante eu trazer pra vocês que o exercício tradicional, que é o de força, né, os abdominais tradicionais, eles ali vão te ajudar nessa região 30%, 40%. As pessoas acham, na hora que tem filho, eu tenho que fazer abdominal, eu tenho que fazer logo abdominal, e não é. E é um erro. Olha aí, olha, tá vendo? E alguma das vezes, forma errada, pode prejudicar a diástase. Pode aumentar a diástase. Quando eu realizo a flexão do tronco, a minha diástase, ela afasta mais. Val, então quer dizer que quem tem diástase abdominal não pode fazer... Olha, meninos, essa aqui, olha pra essa, Val. Pra essa? É. Quando eu tenho que fazer um exercício pra reabilitar, fechar a minha diástase, eu tenho que ter a consciência, a consciência corporal. Tu sente teu abdômen, tu tá aí conversando com o Diego, tu tá sentindo teu abdômen, tu tá pensando nele? É porque tu falou, eu tô. Agora eu tô aqui. Exatamente, tu precisou do meu estímulo. Precisou do meu estímulo. Nossa, eu tenho um abdômen. Nossa, tô aqui durinho. E no abdominal tradicional, que é o exercício de força, eu vou precisar dele ali 30%, 40%, não é tanto. Já dos exercícios posturais e respiratórios, que trazem tônus pra essa região, eu preciso ali de 60%. Então, botando aí no papelzinho, eu vou precisar treinar mais o quê? Exercícios respiratórios e posturais. Val, quanto tempo que você teve neném? Seis meses. Olha aí, gente, ela tá com seis meses que teve neném. Olha aí. Segunda bebê. A segunda bebê. Dizem que a barriga esplacheca mais, né? Sim. Olha o nome, esplacheca. Logo na primeira, ela conseguiu... Barrigão. Voltar com dois e agora com seis, pra ver como foi mais difícil. Sim, sim, exatamente. A mulher, minha gente, tem que ser realmente estudada, né? O importante é dizer que, gente, quando você está gestante, não tô trazendo aqui uma maldade. Meu Deus, diástase é algo horrível. Não é. Ela é necessária. Todas nós ali, que ficamos ali com aquele barrigão, a gente está com diástase. E ela é necessária naquele momento. Mas depois que o bebê sai ali, é o que a gente vai avaliar. Então, Val, você tá nesse processo ainda de recuperação. Ainda estou em processo de recuperação. Olha só, gente, pra vocês verem, né? Ó, a gente tem que ir pro intervalo, mas já já a gente volta. A Val vai mostrar pra gente, junto com o Diego também, a gente vai trazer exercícios. A gente vai mostrar, né, pro pessoal de casa exercícios que vocês podem estar fazendo. Pra, em casa, tipo, pode ser até, gente, o início pra você começar a ir buscar outra coisa que você queira fazer, né? E aí, quando você tomar o gosto, aí você vai correr, vai pedalar, vai fazer um monte de coisa. Mas já é algo pra você começar e trazer qualidade de vida e saúde pra você. Não é isso, Diego? Com certeza, né? Diego, conta pra gente como é que esse treino rápido dá o resultado. O pessoal já tava perguntando, você falou, mas como é que 10, 15, 20 minutos a gente consegue alcançar esse objetivo? É curioso, né? Porque é fácil pensar. Pra onde vai essas calorias se eu tô treinando? Em um curto período de tempo, eu consigo ter grandes resultados no emagrecimento, por exemplo. Quando a gente faz uma atividade física, várias reações químicas acontecem naquele momento. Incluindo a respiração celular. Então, quando a gente faz um treino mais curto, a gente tem que fazer esse treino mais intenso. Forçando esse nível de respiração ser maior. Eu tô entendendo. A partir desse momento, entra uma sigla em inglesa que a gente chama de EPOC. O que significa isso? É um consumo excessivo de oxigênio pós exercício. Nesse momento, durante o treino e pós o treino, é preciso que haja uma ação em recuperação do organismo. Foi um músculo que foi treinado, foi o teu coração que acelerou mais forte, teu cérebro gastou energia. Então, o organismo vai fazer com que o teu corpo reestabilize da forma como você tava antes. E essa constância, né, Diego? E pra isso acontecer, entra a parte da gordura e do oxigênio que ficou em excesso. Os dois agem juntos nessa reparação de todo o organismo, fazendo queimar bastante calorias em um curto período de tempo. Gente, o importante é começar, né, Val? O importante é dar o primeiro passo, com certeza. Depois que você dá esse primeiro passo, tudo isso que o Diego falou, ele vai ser espelhado no teu corpo. Então, tá aí, gente, olha. Todo esse suporte. Todo esse suporte, né? Isso. Ó, a gente vai finalizar o programa com o Diego e a Val fazendo exercícios que vocês podem estar fazendo em casa. Mas antes, eu quero agradecer essa semana maravilhosa, agradecer o apoio, o carinho, as mensagens diariamente que a gente recebe de vocês e de todos os dias. Por isso que a gente tem uma força, assim, gigantesca pra estar aqui na chuva, no sol, na pedra, com leões e furacões. A gente tá aqui, muito obrigada, tá bom, por vocês aí. Eu desejo um excelente sexta-feira, um excelente início de mês, né, Val? Eita, menzão, que seja abençoado, né? Bom, um beijo e agora vamos se exercitar, porque pode. Ó aí, gente, vai, Diego. Agachamento, ó, agachamento simples, qualquer pessoa pode fazer, seguido de uma corrida. Agora é pra aumentar a intensidade, pra gerar aquilo que eu falei. Pode subir mais o joelho. Já desce no exercício mais leve, o afundo, mas que pega muito a musculatura. A Patrícia tá ali de olho, ó. A Patrícia já tá de olho, a Daniela também, ó. Finaliza agora no próximo quarto. Aí já intensifica o exercício, você vai ver que ela vai começar a ficar ofegante. Ah, gente, coloca o Instagram do Diego e da Val aí na telinha, gente, pra vocês, o pessoal de casa também já acompanhar e levar qualidade de vida pra vocês, que é importante. Diego e Val, obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente, tá bom? Por proporcionar o pessoal de casa também qualidade de vida, e aquele bem-estar que todo mundo precisa. Beijo, meus amores! Tchau!